Aquele homem ali atrás deste homem, não fuja da sua casa, tá bem? Sim, sim. Sim, porque da forma como as coisas estão a acontecer, o plano diabético é que o irmão até abanona aquela casa. Sim, sim, é verdade. Sofre muitas perseguições. É verdade. Muitas perseguições, até ameaças de morte. É verdade. E de noite não apanha sono. É verdade. Aí nas chapas, sempre barulho nas chapas, coisas andarem em cima do seu teto em casa. Do seu teto. E sente uma coisa, o irmão tem um osso de peixe aqui na garganta. Sente uma coisa picar na garganta. É como se fosse um osso de peixe. O irmão comeu de noite e gostava de dormir. E o plano do diabo era matar assim. Agora, eu vou falar contigo agora. Estou a ver inclusive um caixão preparado para meter a você. É verdade. Esse é o plano do diabo, matar a você de churro assim. A sua mão esquerda, essa parte aqui do pulso, parece não estar ligado, ligado a mão, com essa parte do antebraço. Sim, pai. Tem uma dor aqui que não passa. Sim, pai. Deixa eu me explorar por ti. E o diabo paralisou tudo. O irmão vinha a trabalhar. De repente, parou tudo. É verdade, pai. Tudo, tudo parou, parou. É verdade, pai. É só ficar em casa. Nada está a andar. É verdade, pai. Não faz nada. Não mexe nada. É verdade, pai. Nem trabalho, nem biscado, nem emprego, nem nada. Mesmo para comer em casa. É verdade, pai. Para comer. Este homem está no sofrimento muito extremo, extremo, extremo. Extremo. Mesmo para comer, para muito sério. Às vezes pensa, é melhor eu ser de deixar a casa vender a casa. É verdade, pai. Ou eu suicidar e me morrer. Quando chega em casa, mesmo agora em casa, já não há conversas em casa. Não há paz. Não há paz em casa. Não existe paz. Não há amor. Não está a ela. Está em casa. Está em casa. Nem sabe que estou aqui. Ela não sabe que está aqui. O irmão teve que fugir por aqui. Inclusive, a tua esposa, só para saber isso, tua esposa, quando o irmão quer lhe tocar, ela nega. É verdade. Negar-me. É verdade. Não quer. É verdade. Inclusive, em casa, quem é mulher, é o irmão. É verdade. Ela é quem é marido. É verdade, pai. Porque ela é que sai e se mexe. O irmão não se mexe. Não faz nada. É verdade, pai. Não pega nada. É verdade, pai. Mas Deus me explora por ti. Para que este azar seja removido e esta maldição quebrada, ao sair daqui para casa, portas sabendo a tua vida. O irmão começará a prosperar a partir de hoje. Agradeço, pai. E eu fecho o caixão. Agradeço, pai. E toda a injustiça que passava, acabou. Agradeço, pai. E Deus vai dar esse novo coração para que não demore a zangar por causa de tudo o que acontece para si. É verdade, pai. Em nome de Jesus, vai dar a cura a mim. Em nome de Jesus. Livre agora mesmo. Se eu tivesse que vir aqui hoje só para orar para este homem, só para ele, teria vindo e ia para casa e ficava feliz para compreender o sofrimento que ele tem. Em nome de Jesus, saia de lá, agora mesmo. Em nome de Jesus. Este homem não tem paz, não dorme. Em nome de Jesus. Eu te libero das dívidas, eu te libero do desemprego, do azar e da estagnação. Está livre. A tua mulher, a partir de hoje, vai te amar como nunca antes. Obrigado, pai. A tua vida vai começar a andar. Todas as dívidas estão canceladas. Portas de prosperidade, sabedoria. A partir de hoje, uma nova fase na sua vida. Obrigado, pai. O seu sofrimento acabou. Obrigado, pai. Vai estar livre. O seu sofrimento acabou. Então, o seu sofrimento acabou. O seu sofrimento acabou. Legenda Adriana Zanotto